Atenção, 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 agora o laser som injeta, potência, potência, potência máxima, se liga na batida, esta é a super laser som de Teresina Piauí. Laser som, o peso do reggae. Laser som, o peso do reggae. Laser som, a número 1 de Teresina Piauí. Laser som, o peso do reggae. Laser som, o peso do reggae. Que já tem o sucesso da sua mulher Toca no banho da meu laser Acesse e participe de nossas redes sociais Instagram e Facebook Perfil Ronaldo Lazerson Não vou criticar os caros Não ligo pro que falam Sou gigante e vida é curta Vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família venha no meu sonho Lazerson Acesse e participe de nossas redes sociais Não vou criticar os caros Já não ligo pro que falam Sou gigante e vida é curta Vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família venha no meu sonho Hoje eu to proporcionando Acesse e participe de nossas redes sociais Aliás não pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso E nem que a venta do meu lado Quem diria esse menino Dos putebol dos calços naquela rua As fotos do mundo e sorrindo A humildade tem de um berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas As fotos desde o começo Já tava escrito e eu não vi Deixei a cara e fez o esquí Hoje é tudo no meu nome Jogo grave nisso aí Não vou criticar os caros Já não ligo pro que falam Sou gigante e vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família vem no meu sonho Eu tô proporcionando Simplesmente fantástico Eu tô criticar os caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família vem no meu sonho Eu tô proporcionando Se isso me levar a ser Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde cheira pode chegar O de caro não me torna melhor que ninguém Mas num pé de favela tamo não é coisa rara Pra hoje o pisarinho de hora de um barão Já foi prego na correia assim Não sabe de nada Foi do zero um pouco E ninguém somou A OK fechou Os irmão gostou Explanou fudeu Favela abraçou Deus abençoou Mano aconteceu Sempre fui mas eu Eles percebeu Sonhou na mochila Eu vi quem torceu Eu vi da lucas e campanha No pai que vinga Joelho no meu chão É quebrada em ser Os caros Já não ligo pro que fala Os gigante A vida é gorda Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família vem no meu sonho Hoje eu tô proporcionando Se isso me levar a ser Eu tô criticando os caros Já não ligo pro que fala Os gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família vem no meu sonho Hoje eu tô proporcionando Se isso me levar a ser Acesse www.pancadãolaserson.com.br Acesse e participe de nossas redes sociais Instagram e Facebook Perfil Ronaldo Laserson Oh, não vou falar! O que é isso? 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 Super, super, laser, sol Mambozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um passe Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Mambozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um passe Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Laser som, o peso do reggae Mambozinha de face, todo mundo tá ligado Mambozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um passe Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Acesse e participe de nossas redes sociais No Instagram e Facebook Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Então vem fumar maconha sentando no meu peru Mambozinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um passe Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Ela tá no piquinho da frouse, então vou matar pra tu Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no c**, então vem fumar maconha sentando no meu peru Música 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 Vem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste Você olha, sobre a terra lançou Veio procurando por amor Música 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 Foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adorrecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Tentamos lá, merecei carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho trocar Pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adorrecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Luz que banha a noite 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 Amém.